Bem-vindo, Libra, obrigado por ouvir sua leitura de 9 de fevereiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. A lua entra em seu signo esta manhã, doce Libra, colocando você no centro das atenções onde quer que vá. Você também pode notar níveis de energia mais altos espíritos elevados à medida que as estrelas se alinham para apoiar e nutrir sua mente, coração e alma. Uma explosão de energia trará calor à sua vida amorosa no final da tarde, quando Luna enfrentar Júpiter, marcando a ocasião perfeita para abrir seu coração para o outro. Apenas tente não fugir com suas emoções muito rapidamente, pois essa troca celestial pode levá-lo a jogar a cautela ao vento. Você pode examinar mudanças em seu estilo de vida que possam estabelecer um equilíbrio entre seu trabalho e sua saúde. Você pode enviar um e-mail para um de seus amigos próximos perguntando sobre a solução para o mesmo. Essas mudanças o deixarão confortável. Você pode se alinhar com as pessoas certas e elas permitirão que você determine o propósito de vários objetivos. Você se sentirá mais introvertido e reservado do que o normal esta manhã, querido Libra, enquanto a Lua continua sua jornada por Virgem e sua 12ª Casa Solar. Essas vibrações são perfeitas para manter seus planos em segredo e trabalhar nos bastidores enquanto você constrói algo maior. Reserve um momento para verificar com seu poder superior quando Luna enfrentar Marte esta tarde, encorajando você a explorar seu lado místico. A tensão pode surgir esta noite, quando a Lua enfrentar Vênus, especialmente se você e seu parceiro entrarem em um estado de briga. Felizmente, Vênus e Urano unirão forças para ajudá-lo a se livrar desse medo, embora você precise deixar o passado para trás. Alguém próximo a você precisa de um empréstimo ou algum favor seu que parece muito, então você se depara com uma escolha. Você diz sim e sofre as consequências ou não e se sente um idiota. A tensão na primeira metade do dia se deve em grande parte a um aspecto Mercúrio-Marte que pode convencê-lo de que você precisa fazer as coisas imediatamente, querido Libra, mas pressionar provavelmente levará à frustração. Também pode haver momentos de inquietação hoje com a Lua em seu signo oposto a Júpiter, mas é um ótimo momento para entender suas necessidades. Procure alimentar a necessidade de estimulação de sua mente, mas evite tirar conclusões precipitadas ou se comunicar muito rapidamente. Observe que o estresse mental pode interferir temporariamente em sua capacidade de pensar com clareza e agir com confiança. À medida que o dia avança, a estratégia vem mais naturalmente. Seu pensamento é mais claro e sério, beneficiando o lar e a família ou questões práticas. Força de vontade, o que? Justamente quando você estava indo tão bem com suas rotinas de autocuidado, surge um confronto entre Lua e Netuno que borra os limites em suas zonas de bem-estar para atraí-lo para fora do caminho certo. A tentação pode aparecer de várias formas hoje, então não seja muito duro consigo mesmo se ceder e pegar o controle remoto em vez dos tênis de corrida. Permita-se um dia para descansar e refletir. Você vai voltar a isso amanhã. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Todos os olhos estão voltados para você, Libra. Agora que a Lua está em seu signo, você pode sentir que está no centro das atenções no trabalho hoje. A Lua pode ajudar a iluminar sua beleza, identidade profissional e outras qualidades atraentes de maneira sutil, mas poderosa. Você deve usar essa energia lunar para apreciar sua beleza profissional, pois há muito em você que vale a pena comemorar. Luna irá lembrá-lo de que você é querido em um ambiente profissional por um motivo. Nunca se esqueça de que você é uma pessoa maravilhosa e atraente com quem os outros gostam de trabalhar. A sorte está do seu lado hoje, Libra, então você pode estar se sentindo um pouco mais agitado e pronto para assumir seus planos. A energia positiva está no ar em torno de seus relacionamentos, então este é um bom momento para discussões financeiras. Buscar aconselhamento financeiro pode ser especialmente proveitoso para você hoje. Acreditar em si mesmo é importante neste momento. Tudo o que você sonha, você pode fazer. Este é um momento poderoso para manifestação, então pense no que deseja atrair para a sua vida. Você tem a capacidade de criar a vida que deseja, Libra, portanto, não duvide de si mesmo. Números da sorte Seus números da sorte para 9 de fevereiro são 7, 5, 31, 29, 32, 20. Amor diário Os asteroides se alinham com belas energias que geralmente são femininas ou de natureza mais sutil, Libra. É por isso que eles fornecem uma visão especialmente específica e única das energias coletivas, bem como de quem somos. Vesta, o asteroide que leva o nome da deusa romana da lareira e do lar, agora está deixando para trás os mares profundos de peixes para se aventurar nos céus de Ares. Vesta tem um vínculo estreito com a sexualidade sagrada, bem como uma devoção profunda e morredora. Com Vesta em Ares, você se sentirá mais confiante, provocador e indulgente no apaziguamento da autorrealização e do desejo. Você sente a necessidade de apimentar sua vida romântica hoje. Você está seguro em seu relacionamento e tem uma profunda consideração por seu parceiro. Mas você está se sentindo um pouco entediado e teme ter caído na rotina. Então, hoje você terá ideias inovadoras para adicionar um toque tão necessário à sua vida romântica. Você demonstrou muita espontaneidade e iniciativa durante os primeiros dias de seu relacionamento, mas ultimamente tem se contentado em deixar as coisas acontecerem. Pareceu muito esforço. Um novo entusiasmo pelo romance toma conta de você hoje e você estará explorando ideias para tornar seu relacionamento mais interessante. Você pode até tentar algo bizarro no quarto. Realize suas fantasias ou construa as fantasias de seu parceiro. Você pode até tentar um esporte que você ama, mas ainda não revelou ao seu parceiro. No trabalho É provável que você erra de dinheiro hoje, provavelmente de uma fonte improvável. Empreendimentos especulativos, investimentos em ações e investimentos de curto prazo no mercado provavelmente terão sucesso. Sua sorte financeira está em alta. Apenas controle seu impulso de extravagância e você desfrutará de segurança financeira agora. Também é provável que você faça doações consideráveis para instituições de caridade. A Lu está em Virgem e na sua 12ª casa hoje. Você está sendo solicitado a revisar todos os aspectos ocultos de seu trabalho. Existe algum sentimento negativo inconsciente que você tem sobre o seu trabalho? Pergunte a si mesmo o que são e identifique como você pode mudar essas coisas para criar uma experiência de trabalho mais agradável e gratificante. Quando deixamos as coisas no escuro, elas começam a afetar nossas vidas de maneiras que nem percebemos, impedindo-nos de melhorar as coisas. Saúde Sua visão está ficando fraca a cada dia. Tente consumir chá feito com uma erva conhecida como visão. No entanto, poucas pessoas são alérgicas ao chá e ao café. Eles podem consumir alimentos como cenoura, melão e damasco, que são ricos em pigmento beta-caroteno. O fígado converte esse pigmento em vitamina A, que é muito útil para a visão noturna. Sua confiança aumentou hoje, Libra, ajudando você a se destacar no mundo. Este é um bom dia para compartilhar seus pensamentos e ideias criativas com outras pessoas, especialmente aquelas em quem você confia. Equilibrar seus chakras o ajudará a se sentir mais seguro e corajoso. A calcita laranja é um cristal que amplifica a confiança, limpa a energia e promove a descontração. Mantenha um pedaço de calcita laranja no bolso esquerdo ou na bolsa para estimular a autoconfiança e a motivação. Brócolis e couve de bruxelas são ricos em fibras, vitaminas e fitoquímicos que estimulam o sistema imunológico. Tente adicionar vegetais como acompanhamento ao salmão ou truta assada hoje, Libra. Família e amigos É o momento certo para dar uma atenção especial à sua família. As atividades das crianças podem ocupá-lo durante todo o dia. Você pode assistir a um recital ou a um jogo em que seu filho participe. Você também pode visitar seus pais ou planejar uma viagem para eles, se eles moram longe. Seus parentes mais próximos apreciarão qualquer gesto pequeno, mas atencioso, que você queira fazer. Vênus começou recentemente sua turnê anual de três semanas por peixes e sua sexta casa analítica de saúde, bem-estar e rotina. Este ciclo é mais sobre a trezura e do que sobre Aiden Provocateu, então se você não está se sentindo atrevido que sabe que pode ser, bem, não se preocupe. É por um motivo. Este trânsito encoraja tratar seu corpo como um templo após o hedonismo da quinta casa, e isso pode incluir uma diminuição da libido. Hoje, no entanto, a lua em sua fantástica 12ª casa envia um forte feixe para Vênus, lembrando de não esconder sua luz debaixo do alquire. Este reino é uma terra dos sonhos, e com esses dois planetas se unindo no céu, as linhas entre o amante e outra coisa podem ficar muito confusas para você. Fique de olho no seu medidor emocional agora, porque é seguro dizer que pode estar em todo lugar. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.